Fala gente, bom dia, bom dia Paulo. Bom dia, Davi. Beleza, tudo ótimo. Estamos aqui no Coelho de Lubrificantes, ou se você preferir, Coelho Troca de Óleo. Exatamente, que fica na Senador Dantas. Que número? 297. Há quanto tempo? 25 anos. São 25 anos de bons serviços, atendimento a carros nacionais importados, a motos, a caminhões, a vans, né? Ou seja, tem veículo, traz aqui no Coelho. Motos. Motos também, é verdade. E de qualquer cilindrada, né Paulo? Nós temos elevador especializado, não demora mais que 15 minutos. Vamos fazer o seguinte, eu quero virar a câmera para mostrar com detalhe, para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Como você falou do elevador, olha só, isso aqui são os elevadores aqui para colocar as motos. E o atendimento é muito rápido aqui, né Paulo? Sim, dependendo da moto é 15 minutos. É muito rápido. Ou seja, principalmente para o pessoal que trabalha no dia a dia, a gente fala que são os motoboys aí que atendem várias empresas, que precisam trabalhar com agilidade. Então, traga aqui a sua moto. É importante mostrar aqui essa variedade enorme de óleos. Você sabe que hoje em cedo eu já postei nas redes sociais, falando que eu estaria hoje aqui no Coelho, mas eu chamei a atenção de que a previsão é de que a semana será a semana inteira de chuvas. E aí eu falei, será que você já verificou se as palhetas aí do seu veículo estão boas? Será que não está arranhando o vidro do seu carro? Isso mesmo, Javier, eu sempre falo isso, nunca vou deixar de falar. E principalmente que palheta é item de segurança. É verdade. Você está numa viagem longa, a palheta não limpa, você perde a visão, o vidro fica meio sujo, meio embaçado. Isso é 100% segurança. É verdade. Então você pode vir aqui, até a hora e até as pessoas venham, tragam os seus veículos, faça aí um checklist geral, vê se a palheta está legal ou não, verifica se está em ordem. E aí, é claro, além de trocar, você vê se tem... E a gente tem essa linha nova da Bosch, que são esses carros mais novos, que tem um engate diferente, que aquela convencional não pega. Ah, entendi, entendi. Essa linha toda da Bosch, a L-Twin, a F, a Zeco, porque você tem o tamanho certo da palheta. A maioria dos carros é uma grande e uma menor do lado do passageiro. Não sabia não. É 23, 24, 22, e a outra é 14, 16, 17. Então a gente tem, a gente faz para todos os carros. O engate é diferente, tá? Ela foge dos convencionais, aqueles carros mais antigos. Mas tem aqui? Tem. Muito bom. Agora, olha só, viscosidade é isso mesmo, eu falei correto, é viscosidade, você tem tudo aqui, né? Sim, Davi, hoje, a maioria dos carros novos, tudo 5W30, 020, que é uma nova viscosidade da Honda, da GM, nós temos 1030, nós temos 1540, semissintético mineral, nós temos 1040, que atende a linha Renault e Nissan, sintético, semissintético, nós temos o 530 para carros a diesel, caramba, que atende as vans, como Sprinter, Ducato, Boxer, a linha de caminhões e VECO também, não pode colocar óleo mineral, nós temos o 5W40, que é esse da tampa, laranja aqui, laranja, que atende Amarok, atende o Up, o Up Turbo, legal, bom saber disso, hein? então assim, não importa a marca, o modelo do carro que você tenha, o importante é que você venha aqui no Coelho, olha, tem toda uma estrutura para atender o seu carro, não importa se é nacional ou importado, está chegando uma BMW aqui, e assim gente, é bom deixar claro para você, que o tipo de carro que você tenha, ali do outro lado, tem os filtros também, né? Sim, nós temos filtros para todos os carros, para óleo, para ar, sim, óleo, ar, ar-condicionado, e se não tiver, que nem eu falo, amanhã tem, é verdade, é verdade, olha, o importante é assim, que você venha até o Coelho, você fale, exponha para eles qual a sua necessidade, você fala, mas Davi, eu não entendo nada de carro, não você entende nada não, eles entendem, e eles vão te orientar. E sempre lembrando para o pessoal, que essa época de frio, é uma época boa para você fazer manutenção do seu ar-condicionado, colocar o filtro, fazer higienização, não é só porque você não vai ligar, ou você não está usando o ar-condicionado, que ele não está funcionando, ele está funcionando, ele está filtrando o ar que entra dentro do seu carro, você ligou um desembaçador do vidro, você ligou um ar forçado, você está usando, entendeu, e agora é uma época que você não vai usar muito, é melhor para fazer manutenção, vem aqui com calma, a gente tira o filtro, se precisar a gente coloca um novo, se não precisar a gente coloca o mesmo, porque aqui a gente só troca o que precisa, a gente não tem empurrômetro aqui, entendeu, não tem, a gente mostra para o cliente, olha, esse está bom, aí vamos colocar de novo, e fazemos uma higienização também completa do ar-condicionado, para matar fungos, bactéria, acros, principalmente para quem tem criança, idosos, que são mais sucessivos a ter essas doenças, renite, gripes, alérgicas, isso é, tipo assim, é a saúde do ar-condicionado, não tenha dúvidas, de segunda a sexta-feira, de que horas a que horas? Das oito a dezoito, não pare, não fecha, de jeito, não fecha para o almoço não, sabadão abre também, né? Sim, vai ter o café da manhã, eu ia falar, mas ele já se antecipou, sábado até meio dia, né? Das oito a meio dia, e sábado próximo agora, meu querido, é o primeiro sábado do mês, e tem o café da manhã especial, também especial na Coelho, vem aqui no Coelho, tá? Senador Dantas, número 297, quase aqui, esquina com o Canal 4, entre o Canal 4 e Alfonso Pena, então vem para cá, o Coelho também está nas redes sociais, está aí no Facebook, está sempre postando as fotos, Coelhos, troca de óleo em Santos, é isso mesmo, olha, o importante é que você seja bem atendido, que você tenha produto diferenciado, uma empresa com 25 anos, e agora eu vou encerrar a live, porque ele vai pagar o café aqui na padaria do lado, é Coelho, vem para cá.